Embora para o trader esses movimentos da taxa de câmbio sejam excelentes e quanto mais volátil, mais oportunidade acaba trazendo, para a economia real, essa volatilidade da nossa taxa de câmbio traz um nível de incerteza, imprevisibilidade que machuca a economia real. E qual é a causa dessa volatilidade? Por um lado, os fluxos de capitais, o diferencial de taxa de juros, quanto a gente está pagando, quanto outros países estão pagando, o nosso risco fiscal, como é que o país vai fechar as contas, não vai, isso faz com que a taxa de câmbio se deprecie. Mas quando a gente reduziu demais a taxa de juros, a gente também acabou escasseando esse dinheiro que vinha para cá. Então diminuiu o fluxo de capital, diminuiu o volume financeiro até no mercado cambial e fez com que a nossa taxa de câmbio ficasse extremamente volátil. Eu estou nesse momento até fazendo um estudo sobre a volatilidade histórica do real, mas a gente está em um período bem longo, de alguns meses, com um nível de volatilidade muito alto, comparado a 2008, comparado a 2002, na época lá do Lula, que ele ganhou a eleição. Então realmente é algo que machuca a economia real. Eu acho que esse ponto que você está... Desculpa, Alexandre. Só para ilustrar como as pessoas às vezes não se dão conta disso, quem pensa, não, tem um negócio só no Brasil, eu ganho reais, eu gasto em reais, então essa volatilidade não me machuca. As pessoas só se dão conta dessa volatilidade, é quando elas, por exemplo, têm um investimento que é atrelado ao dólar. A gente vê isso com nossos clientes, por exemplo, que têm investimento em ouro. E o ouro é cotado em dólares, então o ouro em reais, ele sofre a variação do preço da commodity e sofre a variação da taxa de câmbio. E a gente costuma ouvir de clientes que, pô, o ouro aqui é muito volátil. Eu não consigo, eu prefiro o ouro com a proteção cambial porque não aguenta essa volatilidade. Só que a volatilidade está vindo da moeda, da taxa de câmbio, e não da commodity. É nesse nível de volatilidade que a gente tem hoje no Brasil. E veja como isso impacta, porque aí o sujeito que vai comprar DRs brasileiras, que são ações brasileiras negociadas na Bolsa Nova York, sente a mesma coisa. Porque tem a variação da ação e tem a variação da moeda. E daí ele pensa, pô, com essa volatilidade é muito arriscada, eu não vou investir. E acaba sendo mais impeditivo para o fluxo positivo. Mas o que você falou é muito importante para entender o quanto é difícil recuperar um equilíbrio econômico quando você perde. E na minha opinião, o Brasil perdeu a mão e, digamos assim, desestabilizou todo o sistema lá em 2009. O que aconteceu em 2009? O governo brasileiro resolveu combater a crise achando que eram os Estados Unidos inundando o mercado com recursos. Lembram disso? A Dilma depois foi tentar baixar o juro na canetada, dando continuidade a esse fluxo, baixar o custo da energia na canetada, destruindo as elétricas, enfim. Foi uma série de medidas. Não sei se vocês se lembram, mas em 2009, no pós-crise, o Brasil chegou a crescer quase dois dígitos. Então, quando você perde o equilíbrio, é muito difícil estabilizar de novo. Para falar a verdade, a gente está há pelo menos uns seis, sete anos tentando equilibrar algo que foi perdido lá atrás. E como nós não temos a capacidade de um FED, a capacidade financeira dos Estados Unidos, é muito difícil fazer esse equilíbrio. E acho que a segunda desequilibrada importante, que na minha opinião foi o maior erro da equipe econômica desse governo, foi justamente baixar demais a taxa de juros. Porque aí você cria um surto inflacionário que vai ser muito difícil de controlar. Porque você larga essa bomba, ela vai se espalhando, e aí você começa a ter reintexação e tudo mais, e é muito difícil frear esse movimento. E a gente está observando isso acontecendo agora. E ainda a gente teve, para explodir mais ainda, todo o sistema, a questão da pandemia, que para um país como o Brasil, que tem um caixa mais apertado, é muito mais difícil ficar dando auxílio emergencial e tudo mais, e enfiando dinheiro no mercado, a gente se coloca numa situação cada vez mais complicada. Então, é importante a gente perceber que estabilidade econômica é algo difícil de alcançar e muito fácil de perder. E todos os nossos esforços deveriam estar no sentido de voltar a esse equilíbrio. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti